Bom, nós chegamos aqui nessa casa através do serviço de inteligência da Polícia Militar. Deu informando que havia tráfico de drogas aqui. A guarnição da Força Tápica se deslocou. Um dos indivíduos que se encontrava numa moto se evadiu ao ver a guarnição. Foi abordado algum suspeito que se encontrava em frente à casa. E ainda estamos fazendo busca. A princípio foi encontrado drogas. E nós estamos à procura de armas, porque é informação também de que é armas nessa residência. Daqui sairia droga para distribuição nessa região da cidade? Positivo. Pelo menos aqui na região do bairro Ilhotas. Alguns indivíduos já temos informações que tem passagem pelo presídio, por crimes. E nós ainda continuamos em diligência. A droga já foi encontrada e estamos agora procurando armas. Quantas pessoas foram presas? Nós temos um quantitativo de três homens e duas mulheres. Só que nós estamos fazendo uma triagem para responsabilizar o conteúdo que se encontra aqui, que é droga. Para depois conduzir para a central do Fragante, onde lá serão adotadas providências de cabelo. E isso é uma casa de família? Em tese. Até porque aqui parece que tem mais uma casa abandonada. Comandante, como é que foi a operação aqui, comandante? Olha, nosso reservado estava fazendo o levantamento, acompanhando há muitos dias na área. Aí nós tivemos a informação de que eles é que estão fazendo os roubos que estão acontecendo na área do primeiro batalhão. E nós viemos aqui hoje, né, fazer a verificação. Sabemos que o local é uma boca de fumo, né? E procuramos mais também armas, né? Até o momento, nós encontramos um material. Vocês vão verificar, vão filmar o interior. É um local insalubre. É cheio de lixo, né? Um local difícil até para a polícia fazer a revista. Então, eu vou convidar vocês para registrar o que a gente já aprendeu. Uma quantidade, especialmente de crack, inclusive. Crack ainda por ser processado, né? Por ser vendido. E nós estamos continuando, né? Nós estamos passando agora nesse momento devido a dificuldade do local. Que é um local difícil para a gente conseguir fazer o levantamento. Comandante, com os presos. Nós temos três. Eles são assaltantes, traficantes? Eles têm passagem pela polícia. Então, nós vamos conduzir ao distrito. E o distrito vai fazer lá o levantamento devido a esse material que nós encontramos. Qual é o nome deles, comandante? Cristiano Orlando das Neves. Qual a idade dele? Dezenove. Dezenove anos. O Cristiano Orlando das Neves tem dezenove anos. O Jefferson Lopes Pereira tem vinte anos. É um mãozinho. E o outro? A outra, acho que é o nome dela atrás. E tem uma mulher, Sibeli Ribeiro da Silva, de vinte e oito anos. Aqui é um local de apoio dele, né? Eles vêm se encontrar aqui e aqui eles saem para fazer os roubos à cidade. Além também de ser um local de venda de drogas e um local também que eles consomem, né? Lá no fundo nós encontramos um espacinhozinho que a gente percebe que era lá onde eles faziam o uso da droga quando estão aqui. Quando eles saem daqui é que eles vão fazer os roubos, né? Nessa região, na região do primeiro batalhão. Essa casa é do Palhação da Alegria. Ele deixou, como é? Qual a relação dele ainda com essa casa? O que nós estamos sabendo é que ele é alugado. O local aqui está alugado, né? Tem várias famílias. Inclusive, a gente percebe também que não tem só... Traficante. Traficante, né? Tem pessoa também que é trabalhadora, mas em razão da condição social, né? Mora no local que fica misturado com esse tipo de gente. Você é acusado? Então você é acusado de tráfico de droga, é verdade que você é traficante? É, mas você também tem que usar de tráfico ou só usar área? Não, tem envolvida em outra coisa, não tem nada a ver, não. E com qual é o seu envolvimento? Diz que roubei um policial, eu não fiz isso, não. Foi a acusação, é essa? É, mas não tem prova. Mas aqui, essa casa, é um local que o pessoal consome droga, coisa assim? Não posso lhe dizer nada. Essa casa é para a Alegria, né? Eu conheço essa casa. É verdade? Ele aluga, como é? Tudo está devendo. Vamos mais aqui, está quietinho. Já apareceu na televisão, já apareceu.